Não, mãe! Ai, meu Deus! Droga! Preciso fazer esse teste rápido Antes que a minha mãe me veja Já sei Eu vou pro banheiro do meu quarto e vou fechar a porta Amor, eu já comprei o teste Amor, eu já comprei o teste, tá bom? Eu vou fazer o teste agora Assim que der o resultado, eu te falo Não venha aqui hoje Eu preciso fazer esse teste rápido Minha mãe não pode descobrir Aliás, ela não pode imaginar, sonhar Dessa possibilidade de eu estar grávida Tá bom? Beijão! Ai, meu Deus! E agora que eu vou fazer esse teste, me ajuda Por favor! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Estar grávida de maneira alguma Senão você me descobre Por favor! Que seja da sua vontade Que eu não tenha grávida Porque se eu estiver, ela tá acabada Bora lá! Por torno 3 Por favor! Que eu não esteja grávida! Que eu não esteja grávida! É agora! Um tracinho! Um tracinho! Dois tracinhos! Não! Eu tô grávida! Não! Não! O que é essa? Nada, mãe! Eu tô com dor de barriga! Ah! Tá tudo bem mesmo? Mãe! Faz um chá pra mim, por favor! Eu tô com cólico! Eu tô com dor de barriga! Eu tô de TPM! Nossa! Você tá muito bom! Eu tô sentindo todas essas coisas! Eu vou fazer uma pediu! Eu já volto, tá bom? Tá bom! Não, não, não! Eu preciso falar com ele que eu tô grávida! Eu vou mandar áudio, vou mandar áudio! O que que é melhor? Vou mandar áudio em baixo! Amor! Eu fiz o teste e deu positivo! Eu tô grávida! A minha mãe não pode saber! Não vem aqui hoje, tá bom? Não vem aqui hoje! Por favor! Tchau, tchau! Filha! Você me chamou? Não, mãe! Eu tô com dor de barriga! Você tá falando do sorriso? Do banheiro! Mãe, eu tô no banheiro, tá? Eu tô com dor de barriga! Não abre a porta porque eu tô com dor de barriga, tá bom? Por que eu não tô ouvindo barulho de descarga? Eu tô ouvindo! É porque eu ainda não terminei! Calma! Eu vou dar descarga! Porque aqui o cheiro tá horrível! Eu vou dar descarga! Tá bom! Deixa eu me achar esfriando, por favor! E agora o que que eu vou fazer? 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 Eu tô com dor de barriga! Eu não tô com dor de barriga! Não, mãe! E agora? Qual será a reação da mãe da Gabi? Quer saber o que vai acontecer? Não perca o próximo episódio! Essa é a reação da mãe da Gabi! É o que que eu vou fazer? Eu tô com dor de barriga, tá bom? E agora?